Aqui é o Jesuíto, estamos aqui no barro Serra dos Borges, município aqui de Santa Rita do Sapucaí. Eu estou aqui na propriedade do nosso amigo Donizete. Donizete, tudo bem? Tudo bem. Donizete, nós estivemos aqui na sua casa, na sua propriedade, fizemos aqui a venda do nosso produto aqui, o Ferti Peixe Baxol, via solo e via foliar. O senhor acreditou aí no nosso produto, comprou, fez aí a aplicação. Fala para nós, o que o senhor tem percebido aí de resultado aí, depois da aplicação do produto? Não, eu gostei da aplicação, o café reagiu bastante, está muito bonito. Isso aqui era uma lavoura também que sofreu um ataque de chuva de pedra, muita chuva de pedra? Então está aí, então isso daqui é um café esqueletado, né, Donizete? Na sua experiência, Donizete, isso daqui são resultados então do produto? É, do produto. Veio com muito vigor? Veio. Nós vamos pegar uma outra lavoura que sofreu muito com chuva de pedra. Donizete, então conforme o senhor estava falando, esse café que está aqui, que está em produção, foi um dos cafés que foi muito atacado de chuva de pedra, o ano passado? Oi. Como que ele se encontrava? Muito judiado? Ah, judiou bastante. Bastante mesmo. E qual que era a intenção do senhor? Era cortar ele? Cortar no pé. Cortar no pé, né? Aí o senhor persistiu e através dos usos dos produtos, o senhor conseguiu aí ter um resultado bom? Ah, eu já vi um resultado bom sim. E deu uma produção boa, né? Boa. Carregada. Senhor Donizete, o que você fala para o pessoal que está ouvindo esse vídeo aí? Vale a pena usar o fértil de peixe com o baque de sol? Vai. Já começou agora, achando o resultado. Pode o pessoal aí que está ouvindo esse vídeo aí usar, que eles não vão se arrepender? Ah, não. Não vai não. Pode aplicar sem medo. Pode. Pode aplicar sem medo.